Agora é o Tio Virabiró Segura a cabeça, Tio Virabiró Tio Virabiró Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, Tio Virabiró Ei, que se dancinha legal Todo mundo vai fazer Nesse carnaval eu sei que vai perder Você quer? Tome aí Suiqueira pra mexer Você quer? Tome aí Suiqueira pra mexer Pega na cabeça e vai Vai pra frente, pra frente Vai! Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, Tio Virabiró Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, Tio Virabiró Eu sei que você quer, mãe, vai Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você quer Sei que você tá querendo Pega a cacentura e vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça, chubirabiró Chubirabiró, vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça, chubirabiró Para o swing pra galera, parango Chubirabiró 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 Vem comigo Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, chubirabiró Chubirabiró Pra frente, pra frente Segura a cabeça, chubirabiró Eu sei, mãe Eu sei que você quer Sei que você tá querendo, hein, mãe Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você está querendo Sei que você quer Sei que você tá querendo Pega na cabeça e vem pra frente Olha, segura a cabeça Ô, tibirabirão Ô, tibirabirão Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tibirabirão Tá gostoso Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tibirabirão Ô, tibirabirão Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tibirabirão Oh, yeah, 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 yeah Chugura, pido